Durante 19 anos, Xuxa, a rainha dos baixinhos, teve uma empresária que foi considerada carrasca. A profissional em questão chama-se Marlene Matos, que atualmente trabalha como empresária, produtora e diretora de televisão. Anos após o rompimento com Xuxa, muita gente tem dúvidas sobre como é a relação entre as duas e por onde anda Marlene Matos. Veja os detalhes neste vídeo do JC Play. Xuxa e Marlene Matos se conheceram em 1983, quando Marlene trabalhava na TV Manchete e seguiu na Globo nos programas Show da Xuxa, Xuxa Parque e Planeta Xuxa. Em 2000, ela foi promovida a diretora de núcleo, um dos cargos mais altos da emissora, e foi também diretora do programa Mais Você, de Ana Maria Braga. Dois anos depois, em 2002, Xuxa e Marlene Matos romperam, encerrando assim uma parceria que durou por 19 anos. O nome de Marlene Matos apareceu nos holofotes após um reencontro dela com Xuxa para o documentário sobre a vida da apresentadora no Globoplay. Poucos dias antes do lançamento de Xuxa, o documentário, um trecho polêmico da obra, a conversa entre as duas, foi exibido no dia 9 de julho de 2023 no Fantástico, da TV Globo. Abre aspas. Em entrevista à jornalista Renata Caput, Xuxa admitiu que o encontro foi o momento mais dolorido da produção. Abre aspas. Foi porque mexeu numa caixinha que não é que eu não queria mexer, eu tive que passar por isso, explicou. Xuxa, o documentário, que conta a trajetória da Rainha dos Baixinhos, estreia no Globoplay no dia 13 de julho de 2023. Para conferir outros detalhes desta história, é só acessar jc.com.br.